Olá, tudo bem pessoal? A gente se encontra hoje para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé e nossa conversa hoje vai ser sobre os renascimentos. Eu sou homem, sou negro, eu visto uma camisa branca e rosa. Tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Meu cabelo é cortado bem baixinho, meus olhos são castanhos. Eu estou num ambiente que tem um fundo branco com alguns logotipos da Secretaria da Educação, da Prefeitura de Filha de Santana e atrás de mim tem um cartaz com a frase Caminhos da Educação. Pessoal, como eu estou dizendo, a gente vai dar seguimento ao estudo da gente, tratando sobre os renascimentos. Semana passada a gente viu como algumas inovações tecnológicas foram gerando mudanças no mundo e a gente vai partir desse processo. A gente vai revisar um pouco desse assunto e introduzir hoje novos conceitos. Eu vou abrir agora um slide que demonstra o mundo como era antes dessa etapa renascentista. Bem, aí no slide vocês veem um feudo que era a base da economia, da sociedade e da vida à época da Idade Média. Vocês percebem um castelo que servia de proteção, onde vivia o senhor feudal, que era o senhor dessa propriedade. Ao redor do castelo vocês veem águas, vocês percebem também algumas casas ao redor do castelo, onde moravam os camponeses. Há também algumas plantações onde era cultivado o básico da alimentação. Tem alguns campos por fora, onde as pessoas caçavam, onde as pessoas buscavam alguns alimentos. Tem um curral também atrás do castelo. Quando havia ameaça, as pessoas se abrigavam dentro do castelo e lá se protegiam. E os cavaleiros, os nobres faziam a defesa do castelo e da comunidade que lá estava abrigada. Era uma comunidade que não tinha sobra de muita coisa. O nível tecnológico era baixo era baixo. E aí as pessoas tinham o suficiente para se alimentar, às vezes com muito, às vezes com um pouco, às vezes faltando e se esforçavam, dividiam mais. Mas não era um período de grandes farturas. As pessoas tinham o suficiente. Não havia sobra. E é isso que é importante. Não havia sobra. Só que, conforme a gente viu na aula passada, novas tecnologias, como a charrua, que permitia cavar mais fundo e deixar a terra mais produtiva, o moinho, que permitia uma melhor moagem dos grãos. Está aí até a imagem de um moinho por dentro. Essas novas tecnologias foram, gradativamente, causando um aumento na produção. E esse mundo baseado no feudo, ele, pouco a pouco, começa a sofrer grandes transformações. A mais importante é o excedente. O que é o excedente? Como eu falei, antes da introdução dessas tecnologias, as pessoas tinham o suficiente para comer. O feudo, ele era autossuficiente. Ele tinha o necessário para que as pessoas vivessem, mas não tinha sobra. Só que essas tecnologias aumentam a produção. Esse aumento vai gerar uma sobra. E essa sobra, as pessoas iam comercializar. Comercializar onde? Comercializar nas feiras livres. Está a imagem que representa uma feira livre medieval. Era aí que as pessoas comercializavam esse alimento que sobrava, esse excedente. A feira, nesse período, ela durava de 40, 60, 80 dias e se trocava de tudo, se comercializava de tudo. Era um lugar onde se produzia também uma arte popular, onde se trocava ideias, onde se trocava informação. Um contexto muito diferente do contexto daqui do feudo, do contexto daqui do feudo, onde as pessoas tinham uma vida extremamente estável, onde as pessoas não circulavam, onde ao longo de toda a sua vida você repetia quase as mesmas experiências de acordar, cuidar do campo, domingo à missa e só, vendo quase sempre as mesmas pessoas. Não tinha muita novidade. Em contraste com isso, você tem o mundo da feira livre, que é um mundo rico de cores, de linguagens, de culturas, de trocas. Bem, como eu coloquei, a feira livre durava de 40 a 60 dias. Então, era natural que as pessoas buscassem algum lugar para se estabelecer e criassem no entorno dessa feira uma comunidade. Essas comunidades foram crescendo cada vez mais e foram se tornando cidades. E aí, há uma grande mudança na vida. Se lá na Idade Média as pessoas viviam no campo, lá no redor do castelo, agora surge a novidade. As pessoas passam a viver não mais ao redor de castelo, mas ao redor das feiras livres, em cidades, em comunidades urbanas. Esse processo de renascimento das cidades é o que a gente está chamando de renascimento urbano. Tem até a imagem aqui, pessoal, de a Lei da Feira Livre, de uma cidade daquela época. Aí vocês percebem a cidade renascentista, com todo esse mundo de novidades, vocês comparam com o castelo, onde a vida era bem padronizada, tem muita novidade. Só que na Feira Livre também, renasce uma coisa que também não existia, que é o comércio. Então, a gente está vendo dois renascimentos, o renascimento da cidade e o renascimento do comércio, dois processos que estavam meio parados na Idade Média. bem, só que aí eu quero... A gente vai pensar junto uma coisa. Se eu estou colocando que a cidade inaugura o comércio e a vida urbana, como eu estou colocando que na Feira Livre é um lugar de circulação de informações, de contato, a gente vai também pensar uma coisa. Será que a vida aqui, aqui e aqui em outra cidade medieval, será que as pessoas pensavam do mesmo modo que as pessoas pensavam aqui? Eu vou tentar colocar isso de um modo mais simples, que talvez fique para vocês. Talvez alguns de vocês tenham parentes na roça, vão a alguma fazenda, algum sítio, em alguns períodos do ano. E talvez lá vocês percebam que as pessoas têm um modo diferente de tratar da vida, de pensar, uma cultura diferente. Uma cultura própria do campo, que é bem diferente da cultura própria da cidade. Então, pessoal, a cultura que se... Então a gente vai concordar que aqui se estabelece uma cultura nova, uma cultura que não vai mais enxergar o mundo do jeito que os antigos na Idade Média pensavam. Uma cultura que vai ser crítica do pensamento medieval e vai buscar introduzir novas ideias, novos conceitos. Essa cultura é a cultura que a gente chama de renascentista. Bem, essa palavra eu já usei várias vezes, né? Eu falei de renascimento para me referir ao comércio, falei de renascimento para me referir à vida nas cidades, e vou falar agora de um renascimento cultural. E é importante a gente pensar essa palavra porque eles próprios usavam, e eles usavam para se referir a um período que eles chamavam de Idade das Trevas. As pessoas dessa época, elas percebiam a mudança no mundo e elas gostavam de se opor ao mundo antigo. E eles se referiam a esse mundo antigo que estava mudando, ao mundo do castelo. Eles se referiam a esse mundo dos castelos como a Idade das Trevas. Eles diziam que foi um período em que o conhecimento não avançou, em que as pessoas viviam guiadas por superdições e que não se guiavam pela razão. Hoje em dia, nós, historiadores, não gostamos muito desse termo Idade das Trevas para se referir à Idade Média porque a gente considera um termo bastante preconceituoso. Só estou colocando aqui para vocês verem o quanto que o mundo estava mudando e o quanto que as pessoas gostavam de determinar e de afirmar essa mudança. Pois bem, e quais eram os elementos dessa cultura das cidades que começa a se afirmar? Era uma cultura, como eu estou dizendo, que ela buscava se guiar pela razão. Ela procurava também recolocar o papel do homem em relação à vida, em relação à natureza, em relação a Deus. Essa vida nas cidades mais dinâmica estabeleceu que a pessoa deveria ter uma postura mais individualista, mas pensando não a humanidade como uma massa, mas pensando cada ser humano, cada vida individualmente. Pensavam também que era necessário que a pessoa lidasse diferente com o tempo, que a pessoa tivesse urgência em realizar seus sonhos, realizar seus projetos de vida, porque a vida passava e era emergencial que as pessoas buscassem a felicidade. Como eu coloquei, era uma postura também mais racional e mais crítica em relação ao conhecimento, em relação até ao próprio Deus. E é um conceito que é bastante central nele, que era pensar o homem como o centro e a razão de todas as coisas. O homem, o renascentista, ele pensava o homem como centro da vida, como centro do mundo. E aí, quando ele vai produzir uma arte, ele tenta buscar uma arte que afirme isso, uma arte que expresse a perfeição do corpo humano, a perfeição da figura humana, a beleza humana. era essa a expressão central da obra renascentista. Então, quando vocês virem lá um quadro como a Mona Lisa, que a gente conhece bem, que a gente vê muito, tentem analisar esse quadro lembrando disso, lembrando que a obra de arte renascentista, ela expressa exatamente isso, um centro, um culto, um elogio ao ser humano. Então, pessoal, a gente fica por aqui e só relembrando do que a gente tratou hoje. A gente falou sobre os renascimentos, que foram grandes mudanças que aconteceram no final da Idade Média, mais ou menos a partir do século X, do século XI, que se caracterizam pela volta do comércio a partir do excedente, pela volta da vida nas cidades e uma cultura que se estabelece lá, que superava a superstição e, guiado pela razão, tentava colocar o homem como centro de todo o universo. É isso, pessoal. Eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês se protejam, que aprendam, que estudem e que sejam sempre felizes. Muito obrigado por chegarem até aqui comigo e um abraço. Até a próxima aula. Tchau.